Olá meus amores, tudo bem com vocês? Como está o dia hoje? Está ensolarado? E vocês têm saído de casa? Ah, cuidado, hein? Lembrem sempre de quando sair de casa, ó, usar a máscara e levar sempre o álcool em gel. Mas para onde será que vocês têm saído esses dias? Será que quando nós vamos ao shopping, nós usamos todo tipo de roupa? E quando nós vamos à praia? Hum, vamos ver aqui. Quando nós vamos à praia? Geralmente nós usamos uma roupa de banho, né? As meninas podem usar um biquíni, podem usar um maiô, usar uma viseira para se proteger do sol, até mesmo um óculos escuro, né? Se não tem, às vezes pega emprestado lá com a mamãe, coloca um óculos escuro, né? Para se proteger do sol. Pois é, mas quando está fazendo frio, a gente não usa roupa de banho. Será que Lucas usa sunga quando está fazendo frio? Quando está lá chovendo, ele veste a roupinha da praia e fica lá sentado no sofá da casa da vovó dele. Hein, Lucas? Me responde aí. E aí, Jonathan? Você fica de sunga quando está fazendo frio? Geralmente quando está fazendo frio, olha, nós usamos um casaco mais quentinho, uma calça comprida, né? Um moletom, uma meia para esquentar os pezinhos. Quem tem muito frio gosta até de usar uma luvinha, né? Principalmente para aquelas pessoas que moram em países onde neva, não é verdade? Pois é. Mas olha só, quando eu vou ao shopping, eu não coloco um biquíni, coloco? Coloco? Para ir ao shopping? Para ir a uma festa de aniversário? Ah, não! Eu coloco uma roupinha de sair, não é verdade? Um vestidinho, uma calça jeans. Mas para ficar em casa, geralmente a gente fica mais à vontade, não é? Fica com um short, uma camisetinha. Mas quando a gente está em casa, a gente usa salto alto? A gente precisa usar tênis quando a gente está em casa, sentado no sofá, assistindo televisão? Não, né? Geralmente a gente coloca, ó, sandálias, não é verdade? Pois é, meus amores. Então agora, eu quero que vocês peguem lá o livro de vocês. Peçam à mamãe para abrir em desenhar na página 24, ok? Muito bem. Olha só, o nosso mascote, ele está vestido. Olha como ele está bonitão. Vocês estão vendo? Será que ele está com uma roupinha para ir à praia? Hum, eu acho que não. Então, o que é que vocês vão fazer agora? Com a ajuda da mamãe, vocês vão pesquisar em revistas, tá certo? Todos os tipos de roupa que vocês conseguirem encontrar. Qual o tipo de roupa que nós usamos quando nós estamos com frio? Qual o tipo de roupa que nós usamos quando nós vamos à praia? Qual o tipo de roupa que nós usamos quando nós vamos dormir? Será que a gente dorme de calça jeans? Será que nós dormimos de sapato? Claro que não, né, Tia Elaine? Então, vocês vão pesquisar os tipos de roupa, tá? Que nós usamos para o frio, quando nós vamos à praia, quando nós vamos dormir, quando está fazendo calor, quando nós ficamos em casa. Então vocês vão recortar e vão colocar aqui nessa página, tá certo? Vocês vão colar aqui. O que é que a gente costuma calçar quando a gente está em casa? Sandálias? Tênis? Salto alto? Ou a gente fica descalço? Às vezes até fica, né, quando está fazendo muito calor. Muito bem. Depois que vocês terminarem de colar todas essas roupinhas aqui, nós vamos lá para a página 25. E agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu tenho aqui dois tipos de roupa. E eu quero que vocês me digam. Quais as crianças que usam esse tipo de roupa? Quais as pessoas que usam esse tipo de roupa? Quem aqui usa bermudão e camisa polo? Ah, eu acho que eu já ouvi alguém falar aí, mas eu não vou dizer. E quem aqui usa um vestidinho assim bonitinho como esse? Muito bem. Vocês estão bem espertos, tá? Mas eu não vou falar não. Então o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão desenhar, tá? Essas crianças, ok? E eu quero que vocês coloquem acessórios nela. Por exemplo, o que é que essa criança estaria usando? Além da roupa que ela está vestindo. Ela poderia estar usando um boné? Ela poderia estar usando um óculos escuro? Ela poderia estar usando um tênis? Uma sandália? O que é que ela estaria usando? E essa criança aqui? O que é que ela poderia estar usando na cabeça? Pensa aí. Uma tiara? Um lacinho? Brincos? O que é que ela poderia estar calçando? Uma sandalinha? Uma sapatilha? Então vocês é que vão me dizer, tá certo? Desenha aí. Deixa bem caprichado. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Virando aqui na página 26, eu quero que vocês me digam o seguinte. Que tipo de roupa que essa criança está usando? Será que ela está com uma roupa de dormir? Será que ela está pronta para ir ao shopping? O que será que ela está usando? Ah, ela está com uma roupinha de banho. Olha só. Mas que local é esse que ela está? Vocês saberiam me dizer? Hum, então vocês agora vão criar este cenário, tá certo? Ela está com uma roupinha de banho, está com um baldinho, está usando pás. Então, que lugar seria esse? Seria o shopping? Seria um parque de diversões? Seria um campo de futebol? Desenha aí para a tia Elaine. Que local seria esse, tá certo? E eu quero ver ele bem colorido, bem caprichado. Ok, meus amores? Então, por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí